E aí está o Erisval terminando nossa entrada de casa aqui Aí ele dando o último grau aí Tá o Elton lá tranquilão lá Tá aqui nossa feijoada da hora Aqui nós esperando aqui ó Vocês podem ver Vou abrir aqui uma rapidinho aqui Abri a minha né Essa é a minha lá Tá abrindo E aí 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 Vamos aí separando alguns momentos para vocês aí Então obrigado Tá bom já Obrigado Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Entra para esse trabalho magnífico aí Que a gente mostra todos os dias Obrigado Fica com Deus Aí está o Elton E aí está o Erisvaldo Formando a sapata corrida aí Lançando Obrigado 13 de setembro de 2015 13 do 9 Assim estamos Obrigado Fica com Deus Aí Vou mostrar aqui Pira Ô seu marco Vou trabalhar Seu marco Estamos enchendo os blocos Quatro ferros subindo aqui Um, dois, três, quatro Dois da broca E dois da Chega negão Chega negão Chega negão Aí seu Elton Descarregando Tá aí enchendo Todas As necessidades aí Para fazer um bom baldrame Aí após vamos Fechar com bloco de concreto Conforme nós fechamos desse lado aqui Obrigado Fica com Deus É aniversário do meu hoje 59 anos Obrigado Povo brasileiro E povo do mundo Obrigado Ah Agora vai Mais uma carinha Vê o seu sim Eu adarante o trabalho Ele é zica mesmo É zica mesmo Obrigado Fica com Deus Vamos simbora Fechar um pouquinho lá E simbora domingão Dia 13 de setembro 2015 59 anos Vamos lá E aí De Família Obrigado.